Estamos aqui hoje para ver os melhores voadores provarem suas habilidades. Com licença, com licença. Sai fora! Ei! E mostrarem que estão prontos para a grande jornada das gaivotas para os... Beleza, eu consigo. Vai! Eu acho que o Manu vai vencer. Essa aí doeu. Ele ainda está aprendendo. O Manu precisa aprender rápido se quiser voar para o sul com a gente. O que mais eu tenho que provar? Você nunca vai aprender. Vai para a escola de voo das gaivotas? Eu sou gaivota. Não é não. Corpinho curto, asas bem estreitas, você é uma andorinha. Mas eu cresci com as gaivotas. De onde você veio? Vamos ensiná-lo a ser um de nós. Ele não consegue nem ficar de pé. Por que não vem com a gente? Talvez uma outra hora. Para com isso, vem logo. Nossa! Nós voamos juntos como um bando. É coisa de andorinha. Isso é mágico mesmo. Voar é super estimado. Você está de brincadeira. Acontece comigo toda hora. Olha só para mim! As andorinhas deviam ficar do lado de lá da pedra. O que está querendo dizer? Ele é seu filho! Sempre me perguntam o que ele faz aqui. Vocês são minha família. Sempre vão culpá-lo por ser uma andorinha. Para! Olha, eventualmente todo mundo se sente deslocado. Acredite em você mesmo, Manu. Deixe-me em paz! Foi demais. Tem meu respeito. Tem uma tempestade vindo. Mas as gaivotas estão se preparando para ir para o sul. Vocês não podem ir. Como sabe disso? É coisa de andorinha. Ser diferente Pode ser incrível Basta acreditar Podemos mudar o nosso caminho E moldar o nosso futuro Somos todos pássaros Voando alto Breve nos cinemas São uma andorinha!